Oi gente, pessoal, hoje eu tô aqui na cidade de Ibipeba, aí eu vou gravar um pouquinho pra vocês aqui de Ibipeba, mostrar as pracinhas e algumas ruas aqui, vou mostrar pra vocês, tá bom? Ignora aí gente, vem meio baixo aí, porque eu tô com a máscara, então eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom gente? Gente, aí eu vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês da cidade de Ibipeba, se minha voz ficar ruim gente, ignora porque eu tô com a máscara, tá bom? Aqui é uma pracinha que tem aqui, ó, em Ibipeba, olha, eu amo Ibipeba, vou tentar mostrar mais ou menos gente, pra vocês que tá ventando muito também, vamos ver se vai dar certo, né, o vídeo. Aí a gente tá indo ali agora no mercado, comprar algumas coisinhas, olha, ali tem esse negócio pra fazer exercício. Secretaria de Saúde ali, é bonita gente, a cidade de Ibipeba, muito linda. Minha esposa já foi andando, mas tá um pouquinho com pressa gente, porque nós tá com o nosso vizinho, né, aí ia andar um pouquinho rápido aqui, mas vai dar pra vocês verem. Aí o mercado é ali na frente, ó, porque a gente vai. Daqui a pouquinho, quando a gente estiver voltando, eu mostro a pracinha pra vocês, a outra praça que tem ali na frente. Aqui tem supermercado. Minha esposa já tava me esperando, gente. Aqui, pessoal, é o Banco Bradesco. Aqui tem uma escadinha, ó. Vamos subir aqui. Ali tem mais um supermercado. Não sei se vai dar pra ver direito, gente. Eu vou dar a volta ali pra vocês verem mais direitinho a visão de lá pra cá, é bem bonitinho. Eu vou lá pra vocês verem. Tem umas lojas aqui, ó, desse lado aqui. Gente, se não me engano, a feira, eu acho que é nessa rua aqui, ó. Feira que Ibipeba é dia de sexta-feira. Aqui tem a farmácia. Aqui onde eu falei pra vocês que eu ia gravar aqui, ó. Ali tem uma árvore muito bonita. Vou mostrar pra vocês, gente. Ali vende tempero, tem alho ali. Tem um monte de coisa. Vou mostrar aqui, essa árvore aqui pra vocês. Olha, gente, que a árvore mais linda que tá aqui. Ela é bem bonita. Esqueci o nome dela agora. Olha. 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 Meu esposo já tá ali me esperando. Ele tá ali com o nosso vizinho, né? Ele trouxe a gente, né? Veio aqui com ele. Já ia vir aqui e a gente aproveitou. Já veio pra poder trocar o gás. Ah, gente, isso daqui eu acho muito legal, ó. Que eles colocam aqui pra os animais, ó. Projeto Cão Tem Fome. Aí eles colocam a ração aqui, ó, pra os animais. Os animais de rua. Tem uma outra praça ali em cima que tem também. Mas acho que a gente não vai passar por lá, não. Porque daqui a gente já vai ir embora já. Ali tem um cachorrinho. Mas aqui, gente, graças a Deus, a gente quase que não vê os animais abandonados. Aqui o pessoal cuida bastante dos animais. Aqui, Irecê, Bititá também. A gente não vê, assim, os animais abandonados. João Dourado. Por aqui, gente, é bem difícil. Ver animais, assim, abandonados. Cheguei. 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 Gente, aqui é a rodoviária aqui de Bipeba. Aí aqui é a pracinha. A gente veio até aqui pra me mostrar pra vocês. Deixa eu esperar o carro passar aqui. Vamos, gente, atravessar. Aqui o outro negócio que eu falei pra vocês, ó. Pra os animais. Aí aqui é a rodoviária. Como eu falei pra vocês. Deixa eu chegar aqui um pouquinho. Aí eu vou entrar aqui na praça aqui pra vocês verem. Olha que essa pracinha é bonitinha, gente. Ela é cheia de árvore. Aqui nessa praça aqui tem um poço que eles ligam, né, pra molhar aqui as gramas. Eu vou por aqui, porque eu não gosto de pisar em gramas, gente. Eu acho que estraga, não sei. Olha, tem os banquinhos aqui, ó. Ó, pra vocês verem. É bastante árvore que tem. Coisa mais linda, gente. Aqui, biblioteca municipal. Tem cachorrinho ali, dormindo na grama. É linda, gente. Essa praça aqui é muito linda mesmo. Ó, o poço é bem ali na frente. Deixa eu mostrar o poço aqui pra vocês. O poço é aqui, gente. Aí eles ligam pra molhar, né, as plantas. Molhar a grama. Agora eu já vou indo. Olha que tem mais, ó. Muito linda, gente, essa praça. Olha os banquinhos. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Esse banquinho também é muito bonitinho. Olha os banquinhos. Tem aqui, tem esse formato a todo canto. Olha ali, tem mais. É um praça bem bonito, gente. Bem organizadinha mesmo. Muito bem cuidada. Eu amei, gente, da Gibipeba. Muito bonitinho, muito legal. Agora eu já vou embora. Eu vou pedir meus coisos pra gravar de dentro do carro. Um pouquinho da estrada. Agora quem estiver indo embora. E aí, gente, eu vou pedir meus coisos pra gravar. E aí, gente, eu vou pedir meus coisos pra gravar. E aí, gente, eu vou pedir meus coisos pra gravar. E aí, gente, eu vou pedir meus coisos pra gravar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu já cheguei aqui em casa e já vou finalizar o vídeo por aqui e espero muito que vocês tenham gostado de ver cidade de Bipeba. Então é isso, gente. Muito obrigada pelo carinho de todos. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho das notificações, tá bom, gente? Então, gente, super beijão para todos vocês. Muito obrigada pelo carinho de todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.